Quais são os critérios jurídicos exigidos para que a administração pública realize concursos públicos com a reserva de vagas para candidatos afrodescendentes? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Atualmente está consolidado o entendimento na jurisprudência do Supremo e nos demais tribunais brasileiros de que é constitucional instituir reservas de vagas para candidatos afrodescendentes em concursos públicos. Embora a Constituição Federal não traga essa previsão expressa, já que o artigo 37 da Constituição Federal, em 6º oitavo, prevê que a lei vai definir critérios para reservas de vagas apenas para candidatos portadores de deficiência, o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição sistematicamente e aplicando em especial o princípio da igualdade material que determina que deve se tratar os iguais de modo igual, os desiguais de modo desigual, na exata medida da desigualdade, firmou um entendimento de que não ofende a Constituição e muito menos o princípio da isonomia à instituição pelos entes federados, mediante leis de critérios específicos para o provimento de cargos e empregos públicos em concurso público para candidatos afrodescendentes. Trata-se das chamadas ações afirmativas, que segundo o entendimento dos estudiosos específicos nessa matéria, estabelecem discriminações positivas. Caberá, portanto, aguardar a edição de leis por parte dos respectivos legisladores de cada ente federado, estabelecendo em quais concursos e qual é a proporção e os critérios a serem observados para reserva de vagas em concurso público para candidatos afrodescendentes. Vale lembrar que se trata da aplicação de um direito fundamental e os direitos fundamentais não estão previstos de modo taxativo na Constituição Federal, o que permite que novos direitos fundamentais, como o caso da igualdade imaterial no acesso a cargos e empregos públicos, sejam implementados por atividade do legislador, cumprindo-se assim a vontade do poder constituinte, que criou em 98 a nossa Constituição. É, portanto, constitucional e exige lei à instituição de reserva de vagas para candidatos afrodescendentes em concursos públicos no Brasil, em qualquer esfera federativa. Gostou do nosso podcast? Não se esqueça de inscrever nos nossos canais, curtir, ativar o indicativo de atualização e acompanhar semanalmente, sempre de modo atualizado, as principais questões e decisões sobre a administração pública brasileira. Você acompanhou Podcast Grifon.